Existem planos alimentares, inclusive feitos pela MEBO Internacional, que lidam com essa questão de diminuir ao máximo a colina sem ultrapassar o mínimo que é necessário para manter a saúde. Nesse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, tem várias doenças que causam mau odor. A trimetilaminúria é uma só. Aqui é a trimetilaminúria, tem o odor de peixe podre que sai na respiração, na urina ou no suor. Mas olha, você tem a finilcetonúria, que essa aqui pelo menos já é mais conhecida. Você tem a doença da urina do xarope de Bordeaux. Essa aqui é mais rara, é doença genética também. Você tem a cetoacidose diabética. Então, será que alguns pacientes nossos, na verdade, eles têm uma diabetes que não foi avaliada ainda? Difícil, mas é possível. É doença crônica também. Alguns pacientes, eles podem ter um odor de uma cetoacidose junto com outras coisas. E aí confunde. A pessoa acha que não é diabetes, mas pode até ter relação. Tem gente que pode ter doença renal, insuficiência hepática. E aí, será que a trimetilaminúria está relacionada com doença renal? Será que a trimetilaminúria está relacionada com insuficiência hepática? Em algumas pessoas, a gente tem certeza que não. Ele já avaliou, já fez todos os exames e verificou. Não, a pessoa não tem doença renal, não tem doença hepática. Então, é só a trimetilaminúria mesmo, seja aquela tipo 1, que é principalmente genética, ou tipo 2, que é ambiental. Mas aquilo é a trimetilaminúria. Mas agora, tem outras condições que não. Tem outras condições que a pessoa vai ter uma acidemia isovalérica, que é algo que tem um odor diferente, mas às vezes pode confundir. Então, tem o odor de queijo, tem o odor de pé suado, tem o odor de suor. A gente vai ter que se debruçar sobre cada uma dessas doenças, que é o que a gente já começou a fazer, mas que a gente precisa avançar bastante ainda, para conseguir diferenciar. E essas aqui são uma parte delas. Aquelas que já são mais bem conhecidas, tranquilo, porque já tem, o médico já conhece, já sabe como encaminhar, como tratar e diagnosticar. Agora, tem várias que são raras. Tem várias. E aí, a gente precisa agregar isso na prática do clínico geral. A gente precisa agregar isso na APS, na Atenção Primária da Saúde, no SUS. A gente precisa agregar isso para o nutricionista, para a psicóloga, para saber se aquilo lá é um problema de alucinação olfativa, delírio olfativo, alucinação olfativa. Ou não, porque pode ser que o paciente sente o odor e o odor é intermitente. Pode ser que o paciente não sente o odor, mas ele percebe a reação de fato. Pode ser que algumas pessoas percebam. Então, o olfato é um sentido complicado. Não é um sentido tão simples que nem a visão, a audição. Então, às vezes, o olfato causa confusões. Do tipo, várias pessoas não sentem nada e tem várias que sentem muito forte. E ainda tem preconceito e se incomodam. Entende? 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 Obrigado.